Hummm, Mulheres de Areia é um dos maiores sucessos das novelas brasileiras. Bom, a gente se apaixonou por Dalua, Ruth, Raquel e vários personagens. E claro, grandes atores participaram dessa obra de arte da TV brasileira. Mas alguns atores sumiram, abandonaram a TV. Confira atores de Mulheres de Areia que abandonaram a TV. Mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Aquele vídeo bem rapidinho pra você saber quem foram os atores de Mulheres de Areia que sumiram da TV. Luciano Viana foi o Tavinho. Ele fez Cúmplices de um Resgate e várias novelas na TV, na Globo, no SBT e também na Record. Desde 2015, oito anos que não faz trabalhos pra TV. Sibeli Larrama fez trabalhos na TV Manchete nos anos 80. Nos anos 90, trabalhou na Globo até que mudou pra Record, onde fez algumas novelas com bastante sucesso. Milagres de Jesus, uma novela bíblica do Canal do Bispo em 2014, seu último trabalho. Carmen Lu de Mendoza foi a do Carmo em Mulheres de Areia. Ela fez muitos trabalhos na TV brasileira, na Record, no SBT e também na Globo, desde os anos 1980. Velho Chico foi seu último trabalho em 2016, hoje se dedica ao teatro. Marcelo Mansfeld fez Santiago em Mulheres de Areia. Muita gente lembra que ele queria ser o gerente do hotel. Ele trabalhou com Danilo Gentili do The Noite, da Band, fez muita coisa na TV, mas como ator, seu último trabalho foi em 2017, em Zorra Total. Alexia Deschamps estreou na Globo, na TV, nos anos 1990, em Top Model. Em Mulheres de Areia, ela foi Maria Helena. Vidas Secretas, a série da TV Globo, foi seu último trabalho como atriz pra TV em 2015. Tem também nessa lista um grande ator brasileiro, o Ricardo Blunt. Ele foi o Marujo, um personagem que marcou essa história de Mulheres de Areia. Ele fez muitos trabalhos em vários canais de TV e o último como ator foi Deus Salve o Rei, em 2018. Hoje está com mais de 70 anos. Edwin Luiz era o Doutor Munhões. Muita gente lembra que muita gente vai passar por seu consultório em Mulheres de Areia. A Lei do Amor foi seu último trabalho aqui no Brasil como ator em 2016. Ele hoje está trabalhando em Portugal. Evandro Mesquita, você com certeza já viu cantando, interpretando, fazendo muita coisa na TV. Em Mulheres de Areia, foi o Joel. Como ator, trabalhando em novelas, Espelhos da Vida foi seu último trabalho, ao lado da Vera Fischer, em 2018. Alexandra Marzo, filha da Bete Faria e do grande ator Alexandre Marzo, fez A Carola. Suave Veneno, novela de 1999 com Letícia Spiller, foi seu último trabalho para a TV. Ela hoje atua no teatro e faz algumas participações. A atriz Thaís de Campos foi Arlete, superamiga da Ruth. Buggy Ugg foi seu último trabalho para a TV em 2014. A Viagem e outros grandes sucessos da TV Globo tiveram a presença dessa grande atriz. Tem também Gabriela Alves, que era a Glorinha, a irmã do Toyo da Lua. Amor e Revolução, novela do SBT, foi o último trabalho para a TV brasileira em 2011. Muita gente lembra que ela foi e é uma atriz marcante. Tem também Karina Pérez, que hoje é empresária e deu vida a Andréa. Ela que lutou muito contra a Ruth e Raquel nessa história. Por amor, outro grande sucesso seu, em 1997, foi seu último trabalho como atriz em uma novela para a TV. E claro, Cleide Blota, que deu vida a Hilda, grande personagem, um de vários que ela fez para a TV brasileira. Foram mais de 50 anos, hoje ela está chegando aos 90 de idade. Torre de Babel foi seu último trabalho para a TV em 1998. E aí, que personagem dessa história marcou sua vida? Ruth, Raquel, da Lua ou outro? Flávio Social!